Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Os servidores do Poder Executivo com rendimento líquido entre R$ 4.500 e R$ 8.000 tiveram seus salários de juros quitados nesta segunda-feira. Para atender ao total de 53 mil matriculados que se encontram nesta faixa salarial, a Secretaria da Fazenda contou com R$ 330 milhões em caixa, recursos com origem da arrecadação do ICMS. Com mais esse depósito, chega a mais de R$ 317 mil vinculados com a folha em dia desde a virada do mês, o que representa 93% do funcionalismo. Amanhã começa a terceira fase de pagamentos do PIS e do PASEP, que permitirá a todos os cotistas de qualquer idade sacarem o saldo em loterias, unidades da Caixa ou do Banco do Brasil, dependendo do valor da cota a que tem direito. Como fez no ano passado com o FGTS, para tentar reaquecer a economia, o governo decidiu neste ano liberar também o saldo do PIS e PASEP a todos que tiveram carteira assinada ou foram servidores públicos de janeiro de 1971 a outubro de 1988. Antes dessa decisão do governo, anualmente tinham direito ao saque somente quem já estivesse aposentado ou chegado aos 70 anos de idade. A Polícia Civil de Tapes, com apoio da Brigada Militar, prendeu na tarde desta segunda-feira, 13 de agosto, dois suspeitos de terem assassinado o tapense João dos Santos Gonçalves de Oliveira, de 66 anos, na madrugada do domingo 12 de agosto, na rua Professor Lisvieira, na Vila Borges. Os dois suspeitos, um deles identificado como Buiú e o outro menor de idade, foram apreendidos pelas guarnições na Vila Nova e loteamento Wolf. Após informações repassadas pelos suspeitos, a Brigada Militar localizou em outra residência abandonada um revólver calibre .38 possivelmente usado no crime e drogas. Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia de polícia local para prestarem esclarecimentos. João foi morto após ser atingido na garganta com disparo de arma de fogo em sua residência, onde funciona um mini-mercado. Na tarde desta segunda-feira, policiais civis cumpriram o mandato de busca e apreensão contra um homem acusado de cometer crimes enquadrados na Lei Maria da Penha. Os trabalhos da polícia ocorreram na estrada Pirapó-Tiririca, dividida entre os municípios de Sertão Santana e Serro Grande do Sul. O investigado não foi preso, pois não estava em casa no momento da ação policial. Uma espingarda marca Rossi e diversos cartuchos calibre .20 foram apreendidos no local. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com